Amiga Presidente, quando Deus nos canta para o Santo, não importa o que a gente esteja fazendo, se essa é a causa da ocasião, a gente deixa o mundo, então começa a chamar de Jesus. E se a gente não quer que a gente faça o trabalho, ele quer que vocês tenham completamente responsabilidades. Se aquilo é para vocês, a gente, a gente, que eu conheço ainda tão pouco, apesar de estar todos os anos no trabalho, a gente não tem a gente que tem tudo. E foi possível. Foi um nome único que está todos os dias e só que não tem vida. Igreja fechada, não dá para chegar próximo do alimento, de visitar as comunidades, fazer a gente com as chorais. É muito difícil. Para mim, o que foi o primeiro dos anos mais desculpados foi o palestrinho de batalha. Eu não posso dizer, sabe, e não fazer aquilo que a gente gosta para mim. Não. Os ecpombrosos vão chegar às três, e se ver que é que a gente tem que dizer, aí a gente vai fazer isso, não parece que a palavra. É a palavra é a palavra. É a palavra é a palavra, é a palavra é a palavra de justiça. Mas olhando para vocês, o povo que eu já conheço, o povo que eu já conheço, o povo que eu já conheço, o povo que eu já assiste, são casados, tem três, tem trabalhos, tem encontros, tem encontros. Mas vocês estão comprometidos com as pastorais ao meu voto bem-vindo. Vocês têm tempo para reunião, vocês têm tempo para fazer ação missionária, vocês têm tempo para fazer pastoral, têm tempo para cuidar da casa, têm tempo para cuidar da família. E o pessoal não tem tempo para descansar. É assim que Deus faz. E até se alguém para abraçar, eu já disse, não, não há um povo que não está no tempo. Quantas pessoas dizem, não, porque não dá tempo? Porque não vai dar conta do trabalho. Se eles estão achando, porque eles sabem que vai dar tempo, porque a gente vai dar conta do trabalho. Por isso, não tem tempo para assumir o compromisso. Afinal, a primeira leitura não se compromete. Tem tanta gente que quer ir conduzir. Mas falta alguém? Prende. Tem muita gente para ser um fiado. Mas falta exatamente aqueles que escutam que prendem e que deixam o coração ser transformado. Lembre-se. Lembre-se. Porque tem só a liberdade de tudo. Foi dentro dos velhos que aquele que viveu com a nossa filha. São velhos os velhos daqueles que a nossa filha é o valorador. Por isso, eu adoro para vocês. Eu falo em nome de Santo Antônio. Muitas pastarais. Muitas pastarais. Isso é um sinal. Que a vida está cheia. E o velho da sabedoria. Aos olhos de Deus. Vocês se ouvidam. Escutaram. E obedecem-lhes a nada. E devem ser recebido. Assim como André não se contém. Ele sozinho. Para ele. Quando acentuou com Jesus. Outra vez. Comigo. Como chamar-se de irmão. Vem. 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 um pouco desse tesouro em seu coração. Aprendamos com André, a partir de Paulo, que nós possamos ser enviados na nossa missão. E o nosso sim é um sinal de compromisso de responsabilidade. Paulo, também essa carta, com aquilo que a gente escuta, muitas vezes os nossos irmãos dizem que a gente tem que dizer também, nessa missão, dizem que a gente tem que ver também, confessa a Jesus com a sua boca e que será salvo. Confessa que Jesus é o teu salvador e será salvo. Nós, que hoje estamos confessando, confessando que Jesus é o nosso salvador. Nós recitamos uma palavra e colocamos isso em prática. Louvado seja o nosso Senhor Jesus e o Senhor.